Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Esta hora brilhou e esplendente. Afastou toda nuvem da cruz. Despojando das trevas o mundo. Restitui as nações nova luz. Nesta hora Jesus ressuscita. Dos sepulcros que haviam morrido. E a morte vencendo eles saem. Com um novo espírito infundido. Temos fé nessa aurora dos tempos. Nas cadeiras da morte libertos. E nas graças da vida que jogam. Como fonte a correr nos desertos. Glória a vós que vencestes a morte. E no céu como Pai sumo bem. Refugido na glória do Espírito. Reinas hoje nos séculos. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia! 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 Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Aleluia! 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 A voz eu clamo, ó Senhor, ó meu rostredo, Não fiquem surdo a minha voz, Se não me ouvir, diz, eu terei a triste sorte, Dos que descem ao sepulcro, Escutai o meu clamor, a minha súplica, Quando eu grito para vós, Quando eu elevo, ó Senhor, as minhas mãos, Para o vosso santuário, Não deixeis que eu pereça com os malvados, Com quem faz a iniquidade, Eles falam sobre paz com o seu próximo, Mas tem o mal no coração, Bendito seja o Senhor, porque me ouviu, O clamor da minha súplica, Minha força e escudo é o Senhor, Meu coração nele confia, Ele ajudou-me e alegrou-me o coração, Eu canto em festa o seu louvor, O Senhor é a fortaleza do seu povo, E a salvação do seu ungido, Salvai o vosso povo e libertai-o, Abençoai a vossa herança, Sei de vós o seu pastor e o seu guia, Pelos séculos eternos, Glória ao Pai, ao Filho, E ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Aleluia, 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 Aleluia. Renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade, Revesti o homem novo, Criado a imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. O Senhor fica ai conosco, Aleluia, Aleluia, double orléia, aleluia. Aleluia Ó Deus, vida dos que têm fé em vós, glória dos humildes e felicidade dos justos. Atendei com bondade as nossas preces e saciai sempre com vossa plenitude os que anseiam pelas riquezas que prometestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.